Oi meninas e oi meninos, tudo bem com vocês? Vocês sabem que a minha mãe é louca por aqueles sites da China e eu acabei aprendendo com ela E a minha mãe, ela sempre foi de comprar capinhas nesse site E aí ela falou, filha senta aqui, vamos escolher uma das coisas e vamos tentar comprar outras coisas sem ser capinhas Bom, a minha mãe comprou algumas coisas e esse site da China, porque tem vários Eu comprei tudo que está aqui que eu vou mostrar nesse vídeo do site Ben Good E tudo que eu mostrar pra vocês, o link está aqui na descrição do vídeo Então se você clicar, você não vai cair no site, né gente? Porque então você vai ficar um ano procurando tudo, gente, porque é muita coisa A hora que você clicar, você já vai cair numa aba do produto que eu estiver mostrando Bom gente, então eu vou começar por essas borrachinhas, coisas mais fofas Eu sei que eu nunca fiz um vídeo de coleção de borrachinhas É porque a minha coleção estava muito, muito pequena Então eu falei assim, mãe, vamos aumentar minha coleção pra fazer um vídeo legal? Então agora minha coleção já está bem grandinha Bom, tem esses dois de emoji, que são muito fofinhos Tem esse kit de cozinha Esse kit de lanchinhos, biscoitos, chocolate Esse kit de doces, tem até pizza E esse que é o mais gostoso e mais fofo, fast food Gente, agora eu vou mostrar com mais detalhes Esse aqui é o kit de cozinha Tem esses talheres, essa caneca, essa chaleira, essa panela Duas frigideiras Essa vermelha tem um ovinho Hum, eu adoro o ovo, gente E essa amarelinha, minha cor preferida Tem salada, legumes E gente, também tem salsicha O próximo kit é fast food Eu adoro fast food, gente Tipo, eu sou muito louca mesmo Gente, olha que fofinho Tem um sanduíche, tem um hot dog Tem fritas, ou batata frita, como você preferir Hambúrguer Hum, já me deu fome Tem Coca-Cola de lata Gente, também tem Coca-Cola no copo Gente, olha só esses dois emojis que a minha mãe comprou pra mim Ela comprou separados Mas eu amei um sorrindo e um com corações nos olhos O próximo kit é guloseimas e doce também Bom, olha Tem sundae Tem uma casquinha de baunilha Ah, tanto faz, mas eu adoro Nossa, tem uma pizza aqui no meio Tem um bolo de aniversário Olha, gente, tem bastante coisa Já me deu até fome O último kit Olha, gente Eu não sei se é um chocolate ali Sabe? Eu não sei do que que é Ainda nem entendi Mas se você souber Coloca aqui nos comentários Tá meio difícil de adivinhar Eu acho que é um chocolate recheado Não sei Gente, tem um... Olha, tem várias bolachinhas Tem... Tem biscoito com recheio Tem guaraná Tem café Na verdade, um copinho de café, né? Tem duas tortas de limão Gente, é a coisa mais fofa Então, vamos continuar Gente, eu pirei quando eu vi isso Olha esse kit de cozinha Eu fiquei com medo Que era muito grande Que não ia caber dentro da minha casinha de madeira Mas, Colby, gente Eu tô muito feliz Bom, vamos abrir logo Que eu tô muito ansiosa E ela é eletrônica Mas só depois de abrir Que eu vou mostrar pra vocês Ai, meu Deus Gente, eu tô muito ansiosa Que legal, gente Deixa eu tirar isso daqui Gente, é muito top Olha isso Que legal Olha aqui, gente Que fofo Ó Eu vou mostrar pra vocês Essa aqui Esse aqui é o armário da Pia Dá pra abrir Dá pra você colocar o que você quiser aqui dentro Gente, olha que coisa mais fofa Vieram algumas comidinhas Que eu já vou abrir Esse armário aqui É o armário de cima Que é pra você colocar panela Pratos Outras comidinhas também, né? Gente, essa parte aqui eu amei E também dá pra você mexer aqui a torneira Muito legal Adorei essa parte A parte mais top de todas Olha só, gente Eu vou tirar aqui primeiro Pra vocês poderem ver melhor Ó Aqui no armário de cima Você também pode abrir Pode colocar o que você quiser aqui dentro Lembrando que você não precisa colocar só o que vem Você pode colocar as outras coisas que você tiver Gente, olha que máximo É só apertar aqui e Gente, faz o som do fogo, né? Acende a luz E aqui embaixo também no forno Que máximo Também tem essa gaveta aqui de baixo Você pode colocar outras coisas Bom, agora eu vou abrir Essas comidinhas aqui Muito fofas Obrigado 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 Gente, olha que coisa mais fofa Eu amei Vou colocar tudo aqui dentro Aí depois eu vou arrumar E posto uma foto no Instagram Como ficou dentro da minha casinha Tô muito ansiosa pra poder brincar Agora eu vou abrir As panelinhas Gente, parece muito real Essa frigideira Essa panela Aí aqui, gente, os palheres Ai que fofo, gente Parece os palheres da cozinha da nossa casa, né? E aqui a tampa Muito fofo, gente Eu vou colocar aqui Agora a panela E os palheres você também pode colocar aqui Eu vou tentar É porque aqui tá cheio, né? Peraí Deixa eu esvaziar Viu? Muito legal, né, gente? Agora eu vou abrir aqui de cima, né? Porque tem muita coisa legal aqui Gente, olha que legal Gente, aqui são os palheres Pratos Mais uma panelinha Olha Duas panelinhas Só que essas aqui já são pequenas Dois copos vermelhos Isso é o que tem na parte de cima Então eu vou colocar de novo lá dentro Bem organizado Você pode organizar do jeito que você quiser Ai, gente, eu adoro ficar reparando Eu gosto muito de sentar em silêncio E ficar olhando a miniatura É muito relaxante Pelo menos pra mim, né? Bom, agora eu vou abrir Esse aqui Ai, gente, que fofinho Bom, vou mostrar pra vocês Tem mais uma mini panela Aqui tem outros produtos Como sal Não sei se vocês conseguem ver direito Uma bandeja Mais um pratinho super fofo Mais uma panelinha Mais uma panelinha Outro pratinho Azeite Mais um azeite Ou pode ser outro tipo de molho Mais sal, ketchup Essas coisas Que coisa mais fofinha, gente E você pode colocar tudo dentro da bandeja Você pode organizar do seu jeito Viu que fofo? Muito simples e muito divertido Agora, esse daqui Eu adoro feridinhas coloridas Afinal, quem não gosta, né? Ai, que fofo, gente Aqui é como se fosse uma cobertura De baunilha Um pote de sorvete de morango E aqui sorvete de uva Eu considero como se fosse sorvete Muito fofo, né? Vou colocar aqui dentro tudo Pra vocês verem como fica super legal Gente, eu posso organizar do jeito O que eu quiser, tá bom? Agora o outro lado Você pode colocar do lado Olha que coisa mais fofa Gente, muito bonitinho Sério, eu tô muito ansiosa Pra poder brincar Tira os lixos dali Adorei Não vejo a hora de brincar Fica ligadinho no meu Instagram Que eu vou postar uma foto Como ficou lá dentro da casinha Bom Agora, a próxima coisa Que eu vou mostrar pra vocês É o tênis de LED Gente, eu fiquei apaixonada Tinha muitas youtubers E várias pessoas postando foto E eu queria porque eu queria Mas não tinha no Brasil Exatamente esse que eu queria Como em cada país O nosso número De tamanho, pelo menos do pé, né? É diferente Por exemplo Aqui eu uso 35 Lá nos Estados Unidos Eu uso outro número E na China Eu nunca fui pra lá E também não sei Qual era o número Assim, ideal pra mim Então minha mãe comprou Vários pra mim Porque ela não sabia Qual ia servir Ela comprou vários tamanhos E esse aqui, gente É 36 Ficou ótimo Ainda bem porque ele é muito legal Nesse site que a minha mãe comprou Não tinha de cadastro E também não tinha de outra cor Só tinha branco E tem velcro É até ótimo pra você sair, sabe? Se é uma criança pequena Bom, gente O segredo desse tênis É como liga Como carrega Olha só, gente Vem com esse cabo Você pode ligar No USB Do iPhone mesmo Aí você conecta lá E liga Nos dois tênis Olha Você pode ligar aqui Os dois lados E aí vai ficar vermelho Assim que acabar De ficar vermelho Você vai poder tirar E vai ter carregado O seu tênis Gente, lembrando Que se você Voltou do passeio Coloca ele pra carregar Pra garantir Que vai estar carregado Pro próximo passeio Aí, gente Cada um você aperta Em um lugar diferente Esse aqui Você aperta aqui Nesse botão vermelho Vou apertar Olha que legal, gente Vermelho Verde Azul Tem várias cores Eu adoro essa cor Verde de água Pode ser piscando Ou as cores Lentamente Você pode colocar Várias opções E desligado Lembrando, gente Que você pode fazer Por exemplo Esse roxo E esse verde Você pode fazer combinações Eu vou mostrar pra vocês Como é que é Viu, gente? Com esse tênis Você pode fazer Várias combinações É super chique Bom, gente Sabe esse tênis maravilhoso? Se você abrir O link Aqui na descrição do vídeo Você vai cair logo no site Custou mais ou menos Uns 60 reais Corre lá pra falar Pros seus pais Eu amei esse tênis Não vejo a hora de usar na escola Ah, eu acho que vou usar na escola Bom Então O próximo item é Gente Eu tô muito Muito feliz Minha mãe comprou Essa escova elétrica Eu tava louca Assim Sabe aquelas coisas De menina Sabe? De querer se arrumar O tempo todo É que como eu suro muito E durmo de cabelo solto Eu acabo suando muito de noite Então Quando eu acordo Meu cabelo fica todo embaraçado Sabe? Fica uma coisa Que eu não gosto muito Fica ondulado Sabe? Uma coisa ondulada Que eu não gosto Aí É super simples É só você deixar Ou em 180 Ou 230 Depende do seu cabelo, né? É mais fácil Você ler o manual Pra ver qual é A temperatura boa Pro seu tipo de cabelo Bom, gente Eu vou testar Aqui no meu quarto mesmo Vem comigo Bom, gente Pra quem ainda não entendeu Essa escova É alisadora Bom Então Eu vou testar Aqui no meu quarto mesmo Mas se você for menor de idade Peça ajuda Pros seus pais Também tem a escova rosa Mas a minha mãe comprou A branca As duas são lindas, gente Olha só a branca Não muda nada Só muda a cor Essa aqui é a branca E aqui aparece a temperatura E aqui você pode Aumentar, baixar E desligar Bom, gente Agora Eu vou testar E aqui na frente é assim Tem várias bolinhas vermelhas Ah, uma dica, gente Essa escova Mesmo que o seu cabelo Não é você Essa Não desembarassa o cabelo Ela alisa, tá bom? Eu acabei de pentear o cabelo Pelo amor de Deus Senão você vai enganchar tudo Seu cabelo Seu cabelo estiver todo embaraçado Então penteia antes Bom, gente A temperatura você pode colocar 230 ou 180 Bom, como meu cabelo já está muito liso Eu vou colocar 180 para não pegar muito pesado E a gente tem que esperar um tempinho, tá? Vou ligar Agora vai aumentar Agora é só esperar Gente, já deu 180 Mas usa junto com os seus pais, viu? Olha, gente Deu por volta o 185 Mas não muda muito Só para garantir Bom, como eu já lavei o cabelo Não vai mudar muito Mas só para aqueles frizzes que a gente tem Então se você passa Fica ótimo Bom, vou passar aqui Que eu tenho muito frizz aqui Eu já testei, viu, gente? Adorei Você pode passar quantas vezes você quiser Se você tiver dificuldade com as pontas Chama os seus pais, tá bom? Terceira Viu, gente? Bom, agora eu vou passar aqui na franja Vamos ver se acontece alguma coisa aqui Com a minha franjinha linda Se você quiser que a franja fique para baixo Fique para baixo Passa para baixo Ou para trás Passa para trás Vou passar aqui para trás Como a minha franja é muito pesada Eu não gosto de passar muito Porque senão fica muito liso Eu não gosto Gente, como o meu cabelo está muito liso Não muda muito Mas sabe quando você sai da educação física E o seu cabelo já está aquela coisa Eca? Então, é ótimo Mas lembre-se de pentear o cabelo antes E ter um adulto por perto Vendo o que você está fazendo Vou passar mais um pouquinho aqui É ótimo para ir para uma festa Quando você está atrasada E não demora muito não Eu adorei, gente Ó, nota mil Bom, então agora eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, clique em gostei Porque o vídeo está super legal Se inscreva no canal Gente, eu super recomendo essa escova Ela é ótima É uma salvação para quando eu acordo E o meu cabelo está... Hoje não, Amanda Espero que vocês tenham gostado Compartilhe esse vídeo Para que outras pessoas possam ver A nota que eu dei para todos esses produtos Ótimos E se você quiser comprar um desses produtos Ou ver melhor o produto É só você abrir aqui na descrição do vídeo Tem todos os links E, gente, pelo amor de Deus Clique em gostei, hein? Esse vídeo merece um monte de like E, gente, também Comenta aqui embaixo O que vocês acharam Sobre cada produto Um super beijo no coração de todos vocês Tchau e até o próximo vídeo